Tô só de tarde Eu tô cansada do meu campo Mas vê ela só me olhando Tá me hipnotizando Então te peço Fica só mais um pouco Continua agora Bora ficar se amando Bora ficar se amando Terça de tarde Ela em cima de mim Me contando Como foi seu dia Perguntando E eu respondo Meu dia tá melhorando Com você aqui Como é uma canção Eu tô cantando E eu Desça de tarde Ela sorri Confesso que aquilo foi A melhor coisa que eu vi Deu a hora de ir embora Levo ela pra casa Volto feliz e sem graça Com um sorriso na cara É só de tarde O tempo passa e eu com ela Não quero que nunca passe Minha fris é o rosto dela Já disse até pra mim Sem noção de amor Mas ficar sem escrever pra ela Me dá até dor Desça de tarde Eu tô cansada do meu tempo Mas vê ela só me olhando Tá me hipnotizando Então te peço Fica só mais um pouco Continua agora Bora ficar se amando Desça de tarde Ela em cima de mim Me contando Como foi seu dia Perguntando E eu respondo Meu dia tá melhorando Com você aqui Não é uma canção Eu tô cantando Desça de tarde Ela sorri Confesso que aquilo Foi a melhor coisa Que eu vi Deu a hora de ir embora Levo ela pra casa Volto feliz e sem graça Com um sorriso na cara